Estamos de volta com mais um antenado de pergunta hoje com o deputado Cabo Daciolo. Nós estamos aqui numa conversa muito interessante. Cabo, nós quando saímos daqui, nós estávamos falando, eu lhe fiz uma pergunta sobre intervenção dos militares. E você estava falando sobre uma união entre militares e civis. Há muitas questões que estão acontecendo no Brasil e uma das coisas que eu venho achando e entendendo como mais uma instituição que só está fazendo barulho, porque quando você fala dos deputados, que muitos deles estão querendo somente aparecer, existem algumas instituições que estão fazendo apenas barulho. Existe uma delas que é a OAB. A OAB, ela fala muita coisa, se mete em muita coisa. Mas eu queria te fazer uma pergunta específica sobre essa questão do barulho todo que a OAB também está fazendo. E tem uma questão muito interessante. O Bolsonaro, alguns outros deputados, estão envolvidos com o desejo do fim da prova da ordem dos advogados do Brasil. Fiquei sabendo recentemente que muita gente está se envolvendo com esse detalhe, com essa possibilidade de acabar com a prova da ordem só por conta da exposição que isso vai dar. Isso de verdade vai mexer com essa possibilidade porque justamente a ordem está fazendo de tudo para que não haja uma possibilidade da volta dos militares. O que você pensa? É possível que haja maior envolvimento dos deputados para o fim da prova da ordem? Ou isso tem alguma coisa de envolvimento com o desejo da não volta dos militares? Olha, eu não consigo conectar, relacionar o que está acontecendo com a volta ou não dos militares. O que eu posso dizer para você e para todos aqui, na minha concepção, é que eu fico ali 4 ou 5 anos para me formar em medicina. Vou dar um exemplo. Quando eu termino a minha faculdade, eu não sou obrigado a fazer uma prova para falar que eu estou qualificado ou deixo de estar qualificado. Quando eu faço uma faculdade de engenharia, eu termino, eu não vou fazer uma prova para falar se eu posso ou não posso construir algo. Por que que eu faço a pergunta aos senhores? Por que que quando eu venho fazer uma faculdade de direito, pode me formar na faculdade de direito? Por que que eu preciso fazer uma outra prova para me qualificar como tal? Então eu acho que eu não vou relacionar essa questão com fator militares, porque eu não consigo, eu não pego essa concepção, eu não peguei isso. Mas eu quero dizer que eu, particularmente, no meu íntimo, eu não vejo necessidade da prova da OAB para tal. Se o garoto ele ficou lá durante 4 ou 5 anos, cabe a faculdade, no período, visualizar que aquele garoto não tem competência e potencial para passar naquele período. Então ele vai ficando. Quando ele terminar, ele tem que estar qualificado para tal. Eu quero acreditar na instituição dessa forma. Deputado, o senhor tem um discurso muito cristão já há um tempo e podemos ver isso nas redes sociais. Mas o seu filiamento, a sua parte política, ela começou justamente num partido que aparentemente tem ojeriza pelo cristianismo, o PSOL. Como um candidato cristão consegue entrar num partido que defende bandeiras como aborto, legalização das drogas, casamento homoafetivo, como que foi isso dentro da sua cabeça e por que este partido? Olha, eu visualizei que o povo perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou só um seguidor de Jesus. Jesus, ele estava no meio dos pecadores. Jesus, ele estava no meio daqueles, ele não veio pegar os sãos e sim os doentes. Eu me sinto muito bem com o tempo todo que eu estive dentro do PSOL, junto com o povo do PSTU, com aquele bloco todo, porque eu estava pregando. O tempo todo que eu estava ali, eu estava falando do amor de Jesus Cristo. Um dia eu fui para uma, houve uma entrega de um livro de Karl Marx. E eu fui, eu estive lá. E aí eu tive a oportunidade de me der uma fala. E eu peguei a fala e comecei a falar de Jesus Cristo para todos eles. E lembrei a todos, vocês sabiam que o pai de Karl Marx era pastor? E aí eu comecei, eu pude poder, eu preguei. E eu tive a oportunidade de visualizar várias daquelas pessoas aceitando Jesus. A própria Genira Rocha, a deputada Genira Rocha, quando eu a conheci, ela não acreditava em Deus. E depois, agora no término de tudo, ela aceitou Jesus. Foi batizado nas águas, frequenta a igreja Bola de Neve. Então eu quero por onde passar, falar de Jesus. Eu me lembro bem que antes de eu estar nessa cadeira parlamentar, eu acredito nos profetas. Existem profetas. O oculto, o escondido, Deus revela. O Espírito Santo de Deus é verdadeiro. Mas antes de eu estar lá, eu sofri uma perseguição muito grande. E durante essa perseguição, eu pude visualizar que Deus estava me preparando para algo. Hoje eu vejo com clareza isso. E foi interessante que um dia eu entrei numa igreja pequenininha, no interior de São Paulo, e um senhor que não me conhecia, nunca tinha me visto, ele começou a falar tudo o que estava acontecendo, tudo o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E ele falou, mas ele não me conhecia, ele foi no profundo, ele foi no íntimo. Mas o que me chama a atenção é que em determinado momento ele falou assim, Deus manda te dizer que vai te colocar no meio dos grandes. E quando você estiver lá, você lembra de uma coisa, abre a tua boca e fala dele. Então, hoje eu estou no Congresso Nacional, e se você parar para observar, bem antes disso, eu nunca, desde quando eu criei Jesus, eu entendi Marcos capítulo 16, versículo 15, vai dizer o seguinte, ide, pregai o Evangelho para todas as pessoas. Então eu quero passar e falar de Jesus. Quando eu estava dentro do pessoal, eu estava lá evangelizando. Quanto tempo você ficou lá? No pessoal? É. No pessoal, acho que eu durei lá dois meses. E logo depois foi expulso. Eu lembro que houve um constrangimento quando você tirou fotos com o Bolsonaro, que para eles é o diabo em pessoa. Me diz uma coisa... Mas foi a argumentação também da Constituição, que você teve que botar o termo, né? É. Foi ele. É, vai chegar lá. Me diz uma coisa, você acha que foi uma estratégia de Deus para você chegar na política? Ah, o partido pessoal, porque talvez em outro não chegaria? Olha, muito pelo contrário, Deus é tão maravilhoso, porque o pessoal, primeiro, eu sou militar. O militar não gosta do pessoal. Então eu estava indo contra, eu estava o tempo todo contra a correnteza. Segundo, o pessoal não gostava de mim porque eu era militar. E aí eu não tive tempo de televisão, eu não tive papel nenhum. Mas eles te usaram, desculpa te interromper, porque eles tinham uma previsão de voto de 11 mil, você ia acabar sendo um instrumento para eleger outro e você surpreendeu? Na verdade, na verdade, eles não conheciam o Deus da causa impossível. E com isso eles viram milagre, pô. Eu sou fruto de um milagre, pô. Porque não te deram nem tempo na TV. Nada. Não me deram o tempo de televisão, não me deram o papel e Deus proporcionou que nós viessemos. Agora, eu queria fazer uma pergunta dentro dessa pergunta do Felipe e do Níger, que é o seguinte. Você não estranha que a nossa movimentação como cristãos, a gente não tem uma representação partidária? Porque o PSOL é um partido de esquerda e os partidos de esquerda no Brasil têm uma ligação com os movimentos sociais. Aí a gente vê os partidos que são chamados cristãos, são a maioria de direita. Não tem um partido cristão que tenha ligação com os movimentos sociais. Uma coisa que a Igreja Católica, por exemplo, tem. Parece que a Igreja Protestante no Brasil não tem um veio de movimentação social importante partidária. O fato de você estar sem partido, eu percebo que parece que há um hiato, né? A gente tem uma representação política hoje do Eduardo Cunha, que tem várias acusações sobre ele. Você mesmo tem um vídeo muito famoso, que está bombado na internet, falando dessa representatividade. Você não sente esse hiato, esse vazio? Olha, eu vou falar uma verdade. Eu acredito muito em pessoas. Eu não levo muito para o lado de partido, não. Eu, particularmente, eu falei aqui que eu sou fruto de um milagre, eu falei que Deus nos colocou ali dentro. Eu fico com muito assim, eu não quero decepcionar Jesus Cristo. Tudo que eu faço, eu não tenho feito para pessoas. Eu faço para Deus. A partir do momento que eu sei que eu estou agradando a Deus, eu sei que eu estou agradando o próximo. Então, eu fico muito atento ali, e é triste. E eu não posso falar pessoas, eu não vou citar nomes, porque nosso Deus é misericordioso. Mas tem muitas pessoas que entraram no poder usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegam lá, sentam naquela cadeira lá, e pouco fazem pelo próximo. Porque, na verdade, um dos grandes ensinamentos que eu tenho da palavra, que o grande, a palavra principal é amar Deus acima de tudo e de todos. E o meu próximo, como a ti mesmo. Eu pergunto, se eu sento naquela cadeira, tenho uma caneta na mão para trazer um benefício, algo verdadeiro para o povo, e não o faço, ainda me dizendo ser um homem de Deus, então já começa uma coisa. Então, nesse caso, Daciolo, eu vou te fazer uma pergunta simples. Você acredita em pessoas? Defina o Eduardo Cunha. Olha, ele... eu vou definir ele dentro da palavra de Deus. Existiam dois irmãos, que estavam na presença de Deus. Um quis dar uma volta pelo mundo. Em determinado momento, ele estava na presença de Deus. Mas, em determinado momento, ele foi dar uma volta pelo mundo. E o nosso Deus é misericordioso e está pronto para receber o filho quando ele retornar. Que conselho você daria para ele? Que ele tem que tentar com um conserto, com urgência com Jesus, pô. Que ele entre logo, porque ele ocupa uma cadeira de extrema importância. Hoje ele não está. Oi? Hoje ele não está. As atitudes dele dizem que não. A atitude dele, toda a atitude dele prova que não. Não é só diz não, prova que não. Entendeu? Eu acho que a cadeira que ele está sentado é de extrema importância para a nação. Eu vou dizer, olha, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu só vejo uma solução. Eu vejo que nós vamos viver um momento de adoração, de avivamento com o Senhor. Tem uma passagem bíblica que ela coloca com clareza. Olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu virei... Daciolo, dá a tua visão de político, tua visão de um deputado. Sim. Por que que ainda não tirar o Eduardo Cunha de lá? Na verdade, ali é o seguinte, existe ali, olha, tu pega assim, PT e PMDB. Vamos lá. PMDB, Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro. Prefeito, PMDB. Governador, PMDB. Presidente da LERJ, PMDB. Vamos para a Federação, Brasília. Presidente da Câmara, PMDB. Presidente do Senado, PMDB. Vice-presidente da República, PMDB. Tem um jogo que acontece ali que atende interesses. Aquilo ali é um jogo de interesse. Aquilo ali é uma casa de negócios. Aquilo ali é um comércio. Ali é para atender quem colocou eles ali dentro. Esse que é o grande sentido de verdade e veracidade dos fatos. A questão é, Eduardo Cunha e PT. Lembra aquela vez que em determinado momento caiu um dólar sobre a cabeça de todos ali? Lembra aquilo? Aquilo ali foi tipo um sinal simbolizando que, olha, agora não precisamos mais bater ninguém, porque conseguimos no Ministério da Saúde. Conseguimos cadeiras. É tudo assim, olha. Eles brigam até a questão de cadeiras e mais poder. Ali o jogo é cadeira e poder. Então qual é o grande cenário? Tem duas coisas acontecendo ali. O impeachment da Dilma e a saída do Cunha. Se estamos conseguindo administrar isso, está tudo sob controle. Agora entrou uma pessoa que está administrando isso bem, que vem articulando isso muito bem, que é o ministro Jacques Wagner, que vem ali fazendo a negociação, colocando a paz ali entre todos. Mas o mais importante disso tudo, que enquanto isso tudo está acontecendo, o povo está sofrendo. Enquanto isso tudo está acontecendo, o povo está sofrendo. Você que está lá dentro, você acha que o Cunha cai? Olha, eu vou falar uma coisa. As pessoas estão muito seguras. Ele próprio está muito seguro que não. Mas o homem, ele faz plano. Mas quem decide é Deus. A última palavra é do Senhor. Ali as pessoas estão muito conectadas e acham que podem tudo. O fôlego de vida que ainda é Deus. Deus, a hora que ele quiser parar com essa brincadeira toda, ele para. O que nós temos que fazer é fazer com que a nação volte a entender que quem está no controle de tudo é Deus. Todo poder emana de Deus. Quando nós nos voltarmos a adorar a Deus, começam a acontecer coisas sobrenaturais. Se todo o povo evangélico, o povo de Deus, o povo cristão, o povo católico, o evangélico, o espírito, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, passarem a colocar uma força no plano espiritual, por uma busca de uma nação melhor, de um povo melhor, de um amor ao próximo, vai acontecer isso. Vai acontecer. Entra-se numa corrente de avivamento que o mal não vai prevalecer. A guerra espiritual é contra principados e potestades, a legião do mal, que vem para matar, roubar e destruir. Mas maior é quem está conosco, quem está no mundo. Jesus Cristo que se faz presente em nossas vidas. É Ele, é Ele. Deputado, nós vamos para um rápido break, que a gente volta já já. Não tem nada de pergunta. Fica aí que a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.